Fala, moçada! Então separei os principais temas aqui, vou começar pela prova de português. Então, primeiro, o que eu acho importante, prova de português, interpretação de texto, todos os anos caem muitas questões. Mais da metade das provas nos últimos cinco anos foram interpretação de texto. Então, tenham cuidado. Ah, Xucrute, todo ano tem figuras de linguagem. Mas, todo ano tem. Teve um ano que teve duas, mas todo ano está presente. E, lógico, exceto o ano do último concurso, que teve muita, foram dez questões de interpretação, que aí caiu pouca gramática, nos outros apareceram. Análise sintática aparece, os conectivos também vêm aparecendo, termos da oração, crase e pronomes. Esses são os assuntos mais abordados no concurso de português. Os principais assuntos de física. Então, vamos lá, moçada. Cinemática. Então, os fundamentos aparecem. MRU, MRUV, MCU e MCUV. Todos os últimos cinco anos estiveram presentes na Academia da Força Aérea. Dinâmica. Moçada, as leis de Newton vivem aparecendo. Ele analisa as forças, ele pede marcação de forças. É importante você marcar as forças direitinho nas leis de Newton. Energia, impulso e quantidade de movimento também é muito conhecido na prova da Academia. É, na parte de ondas e acústica. É questão certa. Às vezes, caem duas ou três questões. Então, ó, vou dar ênfase aqui, ó. Com certeza vai ter questões de onda e acústica na sua prova no domingo. Ótica. Nós temos reflexão, refração, olho humano. Olho humano nos últimos três concursos apareceram. Então, dá uma olhada nisso, porque é importante. Termodinâmica é clássico na Academia. Dilatação. Também, ele sempre cobra uma questãozinha. É, na Física 3, que a gente fala na eletricidade, nós temos as leis de Coulomb. Aparece sempre a parte inicial de eletrização, troca de carga, contato, indução. Um ano aparece, outro não. Eles escolhem um ano. Força elétrica, campo elétrico aparece. Circuito elétrico, isso é clássico. Todo ano tem circuito elétrico. Leis de Kirchhoff, Tevenan. São assuntos importantes. E campo magnético e força magnética. Regra da mão esquerda, regra da mão direita, também aparece na prova de Física. Esses são os principais assuntos de Física. Os principais assuntos de matemática. Moçada, na matemática, a Academia da Força Aérea gosta. Função do primeiro grau e problemas. Todo ano caiu. Todo ano vai cair. Esse ano vai ter também. E quando eu falo de função do primeiro grau, eu falo, inclusive, dos problemas envolvendo função, problemas normais, curriqueiros da Academia da Força Aérea. Função exponencial aparece também, logo exponencial, aparece uma questãozinha. Polinômio aparece um ano sim, o outro também. Então, polinômio desbível aparecendo. Funções trigonométricas está presente na prova da Academia. Geometria analítica. Ele ama circunferências. Geometria analítica, às vezes, cai uma ou duas questões. Análise combinatória e probabilidade. Assunto certo. E, geralmente, é de um, pelo menos uma, mas, às vezes, duas questões. Então, muitas das vezes, são duas questões. Matrizes determinantes, também é assunto clássico na prova da Academia. E os complexos. Então, esses são os principais temas, nos últimos cinco anos, da prova da Academia. E eles mantêm o mesmo tipo de prova. Inglês. Moçada, prova de inglês da Academia da Força Aérea. Interpretação de texto. Cara, pra você entender, no último concurso, 14 questões das 16 foram interpretação de texto. 2017 e 2018, mais de 80% da prova foi interpretação. Olhando os cinco últimos anos, é mais da metade da prova, acho que só teve um ano que foi um pouquinho menos que 50%. Mas, no geral, metade da prova é interpretação. Lembrando que 2017 e 2018, muito, muita coisa, interpretação. Vocabulário, sinônimo. Vocabulário apareceu uma por ano nos últimos anos. Os sinônimos, nos dois últimos anos, não. Mas, nos três anteriores, caiu uma ou duas questõezinhas. Os conectivos e os pronomes. Mas, se eu fosse falar pra você, prova de inglês, mais de 50 questões nos últimos cinco anos. Interpretação de texto, vocabulário. Tá bom? Então, desejo pra você um excelente concurso. Vai lá, arrebenta, porque esse ano é o seu ano. É o ano de vencer, é o ano da vitória. É o ano que você vai ser aprovado. Se inscreva no canal, deixe o seu like. Se você gostou do vídeo, compartilhe aí com seus amigos. Um abraço. Se inscreva no canal, deixe o nosso canal, deixe o nosso canal, deixe o nosso canal.